Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Jogando bastante, vocês estão fazendo aí PVP, PVE, grafitando o pano, mandem um alô aí. Hoje eu vou falar um pouquinho do Reddit, das coisas que estão marcando lá mais essa semana, vou ver se eu trago isso de vez em quando. Quando estiver mais agitado, como está para sair o PTR, atualização nova, essa atualização que nós tivemos essa semana agora na quarta, já foi bem curtinha, uma correçãozinha básica, porque vai vir o patch pesado aí que eu falo no meu vídeo anterior. Dá para perceber que o jogo está ganhando gente, está ficando um pouco mais movimentado, inclusive novos jogadores, não só aqui como no exterior. Eu estou testando as armas, a staff de fogo, para ver quais são os pontos fortes, pontos fracos de cada skill. Eu estou gastando bastante dinheiro com equipamento aqui, nada anormal, mas me preparando aqui, comprando umas coisinhas de mint e tal, que eu acho que vai ficar legal aí para testar no próximo patch. Então, eu separei aqui do lado, alguns tópicos do Reddit, né? Aqui está a página inicial aqui, né? Quem não conhece o Reddit é um fórum dos mais diversos assuntos, né? Você pode ter o Reddit de New World, de No Man's Sky, que seja o jogo que você jogue, tá? Então, está se discutindo muito as arenas, tá? Que vão aparecer aí, né? As arenas 3v3. Pelo que eu posso ver, a maioria dos comentários, dos vídeos que o pessoal está colocando, estão gostando bastante, tá? Não só o estilo, o mapa, parece que a velocidade, entendeu? Do combate lá dentro, está rolando bem fluido. Tem gente aí fazendo 100 vitórias já lá no PTR, para vocês terem noção. Não tem leatherboard ainda, tá? Ou seja, a colocação, né? Primeiro, segundo, quem ganhou mais, eles estão planejando jogar no final do ano. Se eu não me engano, está aí algum desses posts aqui, tá? Eu vi o pessoal conversando que algumas gemas estavam bugadas e... Eles estão arrumando agora, né? Apesar de... Faz tempo, né? Que estão reclamando que tem umas geminhas bugadas. Agora parece que vai vir um patch de correção, tá? Então, vamos pular aqui de post para post que eu juntei para vocês, tá? Isso aqui é interessante, parece que é um youtuber, tá? Eu vou deixar todos esses links aqui, eu vou deixar na descrição, tá? Ele estava testando o PTR e ele achou vários nodes, tá? A mais. O que são nodes? As pepitas ali, né? As jazidas, né? Das coisas, dos minerais, né? Que você vai retirar aí para vender, para treinar... A sua derretimento de materiais, etc, tá? Então, ó... Tem gente falando que achou 20 nodes a mais, tá? Que não estão no vídeo, tá? Então, vários relatos, tá? Das pessoas falando que vão mexer nessa parte dos nodes aí. Parece que vai ter mais, tá? Ou seja, vai ter mais material rolando no mercado, tá? Isso é muito bom. Várias alterações que não estavam nos patch notes e vão entrar aí, tá? Esse daqui é perguntando por que que as vials de azote, né? Aquela vidro de azote suspendido, né? Se eu não me engano, faz tempo que eu não vejo essa parte aí no Word. É aquele vidrinho que você ganha quando sai do OPR, vamos supor. Entendeu? De vez em quando aí nas caixinhas pelo mundo, etc. Que dá 50 azote. Elas estavam subindo o preço lá nos Estados Unidos. Eu também não sabia. Então, parece que tem uma alteração que não tem documentação lá no OPR. O OPR, que parece, né? Eu não posso confirmar, tá? Mas eu acho que é real isso aqui que eles estão falando. Até tem uma imagem aqui, ó. Da receita, tá? Então, são 20 azotes e mais um materialzinho aqui que eu já vou explicar o que que é. Tem uns materiais, aqueles verdinhos pra fazer craft, né? Que você tem que colocar 10, sabe? De constituição, inteligência, etc. O de com, por exemplo, é bem carinho. Tá bem difícil aí achar essas paradas. Menos gente, né? Farmando essas coisas, às vezes. Muita gente fazendo craft. Principalmente depois que chegou aí a Blunderbuzz, né? Tem gente craftando bastante. E agora, com esse novo patch, vai muita gente trocar, né? De médio pra pesado, de pesado pra leve, né? Porque as alterações aí da estamina, do heal, né? No set médio vai sumir, né? Quem quiser mais informações, dá uma olhada aí no meu vídeo anterior. Falando do patch. Então, os vials of suspender de azote, que é o vidrinho de azote. Vai aumentar o preço, parece, né? Acho que já tá mais de 150 lá fora. E aqueles... Itenzinhos verdes, tá? Que não tem, às vezes... Sabe? Seiva de árvore, etc. Que, às vezes, não tem muito o que fazer com ele. Que ninguém usa. Vai poder fazer parte dessa receita aqui. Vamos supor, colocar 10, se eu não me engano. E fazer um de constituição, tá? Eu não posso confirmar, mas... Pelo que parece, é isso, tá? Então, o pessoal tá falando disso no Reddit, certo? É... Aqui é o GM confirmando que nós vamos ter... Ranqueamento aí das expedições, tá? Então, eles estão planejando aí, mais pra frente desse ano. De lançar essa... Leatherboards, né? Esse... Esse ranqueamento pro pessoal que faz expedição. Isso é legal também. Tá? Aqui é um... Um vídeo até do nosso servidor. Uma pessoa postou lá, ó. O que ele vai fazer aqui? Ele vai mostrar o quanto que a... O machadão tá desbalanceado, né? Que é o que... Eles estão mexendo nesse patch aí, muito, né? No machadão e na Void Gauntlet também. Que não tinha limite de pessoas pra acertar, né? Pra ganhar os bônus. Então, aqui nesse vídeo, eu evidencia bastante isso. Olha só. Ele vem, né? Pula no meio de todo mundo ali, joga a skill, ó. E a OE dele, estaca todos os bônus a mais em todo mundo. Que é o que acontece também com o Ice Shower do Ice Gauntlet, tá? Quanto mais gente entra no... Na nevasca, mais forte fica. Então, eles querem... O que é, né? Todo MMO faz é... Colocar um máximo, né? De... De incrementos aí. Então, você vai acertar lá 30 caras, você não vai matar os 30. Você vai ter um cap, né? Pra dar dano em área, tá? Pessoal brincando, né? Que nada mudou, né? No machadão, mas... Muitas alterações estão chegando aí. Eles estão mudando aos poucos, né? Pra ter esse feedback aí. Mas... Parece que vai chegar mais um derf, tá? Então... Já fica aí, né? O registro. Pra todo mundo ver como funciona. Muita preocupação eu tenho visto. Com o pessoal... Com relação ao Hult. Que é o enraizamento, tá? Tá bem controverso essa opinião de vai ser bom ou não vai ser bom. A gente poder desviar dos ataques. Mesmo estando enraizado, tá? Tem gente que fala que... Não é muito fã. Tem gente que fala que tem que ser assim mesmo. Tem gente que fala sem ter testado, né? Então, assim... Eu não sei ainda a que ponto isso vai... Mudar, né? A gente tem que ver que são muitas mudanças relativas à mobilidade. Inclusive o... O cooldown, né? De regen aí na estâmina. Vai ter um segundo de cooldown depois que você der um dodge. Pra começar esse regen, tá? Então... Saber mesmo o impacto que esse... Entre aspas... Nerf no Hult deu, né? Porque aumentaram um segundo da Viglauntlet. Então a gente pode ter aí... Uma melhoria. Não só isso, como o homing, né? O homing é o quê? Como você acerta os ataques, principalmente básicos. Eles vão ter um... Vai ter um lock melhor agora, tá? Ele vai... Quando você for bater lá no melee ou atirar e tal. Você vai conseguir acertar melhor a hitbox. Depois desse patch, tá? Então... Uma mudança aí, ó. Mas, gente, reclamando. Todos os dodges, ou seja, os desvios. No PTR, eles estão sendo... Menores, tá? Então... Tem gente que fala, não, isso aí é um bug. Não, isso aí é... É assim mesmo que eles querem. Vai mudar mesmo. Então, mais uma vez. A gente não vai poder saber... Qual que é a mudança que a gente vai saber. O que eu sei, posso te dizer hoje. Que você deveria estar... Esperto com essa parte de stamina e tal, né? Vamos supor... Vê aí que peças você tem. De armadura. O que você está precisando para ficar mais coberto. Porque... Sua mobilidade vai mudar. Dependendo da sua build. O que você está usando para mal ou para pior, tá? Para mal ou para pior. É mais ou menos isso. Mas seria... Não sei que vai ter uma mobilidade melhorada. Eu acho que todo mundo vai sofrer. Mas alguns vão sofrer mais. Certo? Gente, falando que para alterar o Great Axie agora é só correndo, né? Então, vai diminuir um pouco aí essa maneira de que essa magia da Gravity Well do Machadão segura você, tá? Vamos supor, se tiver de leve, provavelmente você vai poder escapar disso. Mesmo estando lá dentro, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer quando o patch sair. Se eu não me engano, é quarta-feira que vem, tá? Ó, mais gente reclamando que a mudança de stamina no PTR não tá legal, tá? Pessoal falando que o weapon homing é você acertar ali os ataques básicos. É quando o ataque, ele vai... Ele tem uma mira, entendeu? Ele vai mais em direção ao target. É mais fácil de acertar, entendeu? Então, tá mais fácil de acertar isso. Como você desviar, né? Ficou mais difícil. Pessoas que estão acostumadas, eu acho que jogar batendo e corre, sabe? Não fica para matar. Só corre, corre, corre. Eu acho que vão sofrer mais nessa atualização. Porque o corre, corre vai diminuir bastante, tá? Lembrando, né? Que como ele reclama aqui, que os slows agora vão afetar os desvios, os dodges, tá? Então, se você tomar uma tempestade de gelo na cabeça, o seu rolamento vai ter uma distância menor de cobertura, tá? Então, ó, pessoas que estão aqui discutindo, né? O que tá rolando, a opinião delas, né? Sobre as mudanças. Dá para ver que é bem relativo. Tem gente que... Mas eu vejo que tem a maioria do pessoal que fala, parece que não jogou o PTR. Então, aí fica difícil a gente dar opinião, tá? Eu acho que a gente só vai poder saber o nível disso daqui com os dias ali, quando sair mesmo, a gente ficar fazendo aqueles outposts sem parar. Para saber até que ponto, em que situações aí vai prejudicar ou vai melhorar a gente de matar os Zezinho Correria, né? Vamos lá, então, próximo post. Ó, mais reclamando do dodgy de novo. Um segundo de delay na stamina, né? Regenereito após você desviar. Tá? O que que... Eles querem dizer tanto que isso é isso aqui. Vamos supor. Ó, eu tenho minha barra amarela ali embaixo, tá vendo? Ó, eu dei um dodgy e cobrou 50. Hoje eu faço isso aqui, ó. Puff e já vai regenerando, tá? Amanhã eu vou fazer isso aqui, um segundo aí sim vai regenerar. Então, pra você fazer isso, isso, né? Que você já gasta quase tudo aqui. Vai ser difícil, né? Você poder sustentar esses montes de roll que você dá como se fosse hoje. Você vai ter, entre aspas, se eu tô em leve e tenho dois dodgy, né? Vou ter dois segundos a mais aí de delay, certo? Então, já fica mais um aí. Pessoal aqui reclamando, ó. Sempre falam do Ice Shower Gravity Well, reclamam, né? Que é a tempestade de gelo da Maunópolis de Gelo. E aquele campo gravitacional azul que o pessoal do Machadão joga, né? Tem gente, ó, falando que é uma boa mudança. Que é um saco você ficar tentando matar a pessoa e ela só correr o tempo todo. Isso realmente é verdade. Tem gente que usa rapieira só pra fugir, entendeu? Não faz nada, só dá um contra-ataque e gira pra correr. Se ele não mata, ele não morre. Só fica... Lurando os bobão que fica atrás ainda, né? Se você é um cara que tá vendo que o cara não morre, ele não vai te matar, entendeu? Não saia do ponto lá no Outpost Rush. Fica lá no meio, deixa ele girar, entendeu? Deixa ele ir embora. Amanhã vai ficar mais difícil pra ele fazer isso. Tá? Mas hoje, se você deixar o cara ir embora, é mais fácil. Porque, infelizmente, a Amazon, ela... Ela tá levando tempo, ela tá trabalhando no jogo, mas certas coisas estão demorando muito pra mudar, né? Quem soube do bug da machadinha, né? Bem no início do jogo, ficou dias e dias e meses com esse bug, né? Todo mundo usava essa machadinha, porque senão você não tinha condições de defender sua cidade na guerra, né? Ou você bugava ou você não participava, né? Ficou muito tempo pra mudar, tá? E é aquilo. Cada vez que eles mudam uma coisa, arrumam... Às vezes, eles quebram outra, né? Que a gente já viu eles mudando a machadinha e o Steffi de Hill virou uma metralhadora giratória, acredite se quiser, né? Até salsichão brotava na tela. Mas, né? Tem se demonstrado mais regulares, essas mudanças, eles ouviram, eles ouvem mais rápido agora, né? Dão um feedback melhor, tá? Então, essa aí do Dodge, preparem que vai ter muita choradeira, muita mudança ainda, tá? Pessoa falando uma coisa positiva aqui, né? Que é a do Mili Attack Homing. O Mili Attack Homing, ele é aquilo que eu te falei. Você vai ter uma mira agora programada ali, locada no seu álbum, que vai te ajudar a acertar os Mili Attack. Você que tem uma Void Gauntlet, que nem eu, né? Que eu gosto muito dessa magia roxa, né? Da pegada do Arlok e tal. Do Shadow. Então, sempre vou usar essa Void Gauntlet, provavelmente. Eu não consigo mais acertar a lâmina, porque o cara pula e acabou, vai embora, entendeu? Eu fico no ar. Parece que ela não acerta direito o Hitbox do cara, entendeu? Então, assim como a espada, às vezes. Só que a espada ainda tem... A terceira porrada dela é 360 graus. Entendeu? Então, ajuda, né? Ó, o pessoal tá falando que às vezes pula de lança e tal. Tá um metro do cara e as skills não conectam, tá? Tem gente falando que é desde o último patch aí, que tá rolando, tá pior. Ó, o rapaz reclamando que ele não acerta um terço das porradas com a Void Blade. Tá bem, bem ruim, ó. Cry's Invade Blade, ó. O BOW, né? Eu acho que, pelo que eu vi lá nos filmagens, né? Do pessoal fazendo arena. O BOW está forte, se não meta. Porque eu acredito que esse homing de ataque básico que atualizaram nele lá no... 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 PTR Notice, né? Se vocês verem no outro vídeo. É... Deixou muito mais fácil acertar certas coisas nele. Então, o pessoal tá carregando lá de barco e... E flecha, viu? Tá muito forte, tá? Vamos pro próximo agora. Eu peguei aí, posso ir 7, 8, 10 dias, mais ou menos, tá? Ó, um exploit. Às vezes você morre, não sabe o que tá acontecendo naquele OPR e tal. Olha o status do cara aqui, ó. Usando um exploit pra ter bugs infinitos. De... De... Pontos de atributo. Isso acontece no New World. Tem muita coisa que eu acredito hoje que muita gente sabe e não compartilha. E rola por aí. Muita gente que ainda... Sabe de bugs que ninguém sabe. E... E... E ainda tá nessa. O New World teve duas ou três crises de DUP, de Gold, tá? E de itens. Que que é DUP? DUP, sei lá, né? Multiplicação. As pessoas bugavam pra multiplicar dinheiro, troféu, Pra vender. O mercado ficou locado dias por causa disso. O trade de dinheiro ficou locado dias por causa disso, tá? Vários bugs de arma. Hoje, jogar New World, nós temos que saber que a gente tá jogando um jogo de alfa pra beta, tá? Você nunca vai ficar esperando 100% da experiência e ficar batendo cabeça por que que tua build não tá dando certo. Porque você pode estar contra um cara desse aqui, tá? Inclusive, em bot, tá? Que tá vendendo a dinheiro por aí, tá? Em bot é você instar um programa que faz você acertar todos os tiros, certo? Olha só. 400 de destreza, 250 de inteligência. O cara acho que só não colocou mais pra não ficar estranho os hits dele, né? Então, pelo que eu pude ler aqui, não demorou muito pra eles consertarem, tá? Lá no fórum jogaram esse estilo, como ele fazia isso, né? Antigamente demorava, questão de uma semana, etc. Parece que em poucas horas eles arrumaram esse bug aqui, tá? Então, ó, existe, tá? Vamos pro próximo. Vamos lá. Ó, reclamando do pessoal que fica só dando dodge e correndo, tá? Mais uma vez falando lá de um segundo de stamina do dodge. Mais uma. Bastante gente discutindo, tá? Eu trouxe por que se tem gente falando, significa que semana que vem, quem não tá por dentro dessa mudança do dodge aí, quem não, sei lá, não pensoar, talvez eu pegue um talento de dodge, pegue um talento de stamina, alguma coisa assim. Vai ser pego despreparado aí, tá? Ó, tem gente falando que o nimble agora vai ser ótimo no brinco, tá vendo? Eu já comprei o meu, já garanti. Eu até comprei aqui, ó. Com inteligência, nimble, que dá esse stamina regen, né? E o refreshing tost que eu gosto. Então, você já fica sabendo aí pra mago. Eu acredito que o nimble vai entrar aí numa... Parada de ser muito boa. Tá? Uma coisa... Um status aí que vai fazer diferença, tá? Vamos lá voltar pro... Pro jogo aqui. Pro Reddit. Aqui o pessoal reclamando da voz de Gauntlet, tá? Porque o dodge vai ser possível parado, né? Mais uma vez esse assunto. O que é o dodge vai ser possível parado? Antes eu dava um grito no cara com a minha voz de Blade assim. Puf, ele vai ficar aqui e eu vou fazer o que eu quiser nele. Vou bater e etc. Ele vai ficar aqui que nem paradão, bobão. Agora não. Você vai tomar um grito? Eu vou poder desviar. Mas não é que eu vou rolar pra frente e pra trás. Eu vou rolar no mesmo lugar. Entendeu? Então eu vou poder desviar de uma porrada que você dê, por exemplo. Entendeu? Então eles estão trazendo isso aí como um nerf grande da Void Gauntlet, né? Só que é o que eu falei. Tem que botar aqui também que o grito vai ganhar um segundo de duração. Que nem aqui, ó. O dodge is back to two seconds now, tá? Então, mais uma questão de treinar, eu acho, né? A gente treinar, ver o que a gente pode fazer e qual que é a mudança que isso vai impactar no gameplay. E se ficar muito ruim, a gente vai ter que trocar de arma, fazer o que? É assim que funcionam os jogos, tá? Aqui o pessoal falando bem da mudança do pylon. Eu ainda acho que é pouco. O Ice Pylon é aquela magia de gelo que você joga o pilar no chão, sabe? Vamos ver se eu coloco aqui uma de gelo pra gente ver. É essa aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que a vida dele é muito pouca. Ele não dura nada. A pessoa bate nele e ele vai pro saco. O único legal de colocar é a gelada aqui que dá um slow às vezes, né? E é isso. Não acho que ele tá muito bom hoje, não. E não acho que isso aqui vai resolver a vida dele. Mas já é uma melhoria, tá? É uma melhoria pra deixar a Ice Gautant um pouquinho mais forte em outros aspectos. Porque ela tá tomando nerf em outros, né? Estãs, o root, né? Que tá durando muito. Diminishing Returns de stun e slow também. Nós vamos ter que é aquele incremento negativo. Vamos supor que você tem cinco pessoas que estão batendo numa pessoa com um segundo de stun. Ela fica lá cinco segundos. Agora ela não vai ficar mais. Quanto mais stun você der nela, mais ela vai ter resistência até o momento que ela não vai tomar mais stun por um tempo, tá? Então vamos aí pro próximo post. Esse aqui é a pessoa perguntando o que o pessoal acha mais forte e mais divertido de jogar, tá? Então, não é muito difícil, né? Esperar alguém sempre falar machadão. Que realmente o machadão é uma arma completa. Ela vai ter um stun apelão. Ela vai ter um awe apelão. Ela vai ter um jeito de você correr. Com gap close, correr pra longe, né? E coisa que, por exemplo, a Firestaff faz com muito pior que ela, né? Devia ser o contrário, né? Mas aqui a pessoa indicando machadão e martelão. Realmente são ótimas no PVP, PV, tudo. E são divertidas também, tá? Tem gente que fala, inspire a machadinha com light armor. Realmente é muito móvel. Você joga as coisas. Tem skills bem estéticas. Uma outra pessoa aqui falando Firestaff, que é a Steph de fogo. E Ice Gaunt, que é de gelo. Bem adaptável. Dá pra você correr. Você tem CC. Você tem range. Realmente eu tava jogando com esse set. É bem divertido. Que é mais ou menos o que eu tô tentando fazer aí. Eu tô testando várias builds. Eu tô jogando aí a experiência completa. Quando dá pra jogar mais ou menos, né? Que tem vezes que a build não fica legal. Não dá pra jogar demais, assim, né? Não dá pra ser tão influente. Não tô seguindo nada. Nenhuma build concreta até agora. Só no teste mesmo, né? Mas é realmente bem divertida. Firestaff e Ice Gaunt. Tá? Tem gente que falou aqui da espada e escudo e Banderbuzz, que é a 12, né? Eu até agora não joguei com a Banderbuzz. Mas quando os caras encostam em mim lá, eles é uma chuva de fogo pra todo lado. E tira um dano absurdo. Se você tiver ali com uns 8k de vida só, 7, você não aguenta não. Tá? Ó, mais gente falando aqui de machadão, né? E Void Gaunted, Ice Gaunted, sempre foi meta, né? Agora que mudou um pouquinho, abaixou, porque eles fizeram algumas mudanças, né? Mas foi meta há muito tempo. Void Gaunted, Ice Gaunted, tá? Próximo post aqui. Vamos ver o que que tá falando. Isso aqui eu li bastante. Ah, são as arenas. Pessoal, né? Falando bem das arenas. Falando que o pessoal do level 20 tem acesso. Então você que tá upando pode ir pras arenas também. É muito legal. Não tão planejando agora a ranqueada, né? Eles vão, acho que, ler os números, né? Primeiro aí, pra não... Que eles sabem que é discrepante, né? O jogo tem aí as suas discrepâncias nas armas muito grandes. E eles só vão lançar esse ranqueamento quando eles já tiverem os números. E eles alterarem todas as armas. Vai ter arma que vai tomar nerf pra ficar todo mundo mais ou menos igual. Aí sim eles vão botar esse ranqueado. Vocês podem ter certeza. Tá? É isso, tá? Então, mas... No geral, pelos posts que eu vejo... Boas notícias, tá? Esses dois que eu deixei por último aqui, ó. A pessoa falando, será que isso é válido ou não? Então é assim, é o servidor lá que é totalmente tomado por uma guilda só. É o que eu reclamei lá no meu post de mil horas de New World. Que esse sistema de guildas não funciona. O jeito que está hoje é ruim, tá? Ele é mais... Benéfico pra quem gosta de exploitar. Pra quem quer usar o jogo pra outras atividades. Inclusive vender gold. Entendeu? E aqui, ó. No post, não muito depois, ó. Mesma coisa em outro servidor, ó. Tá vendo, ó. As pessoas que se juntam lá pra ter uma guilda só. E domina o servidor e pronto. Fica o servidor na mão desses caras. E aquela coisa da RP, da imersão, tal, tal, tal. Acabou. Tá? Então, é... Fica aí mais uma vez o alerta que nós temos que cobrar a Amazon. Pra eles mudarem esse sistema de guildas. E como elas controlam o mapa. E quem pode entrar nas coisas. O que que eles mandam, o que que eles não mandam. O que que eles ganham ou não. Tem que ser mudado, tá? Que virou piada já. Então, isso no Reddit aqui, ó. É... É um desastre mesmo. Como a pessoa fala aqui, tá? Então, falta a GS se pronunciar. Eu mesmo já reclamei disso uma vez lá no fórum deles. E não tive resposta, tá? Então, é isso, galera. É mais ou menos tal que... Apareceu aí de novidade essa semana. Foi isso, né? Que eu prometi que ia trazer um feedback aí. Depois daquele vídeo do... Do... Da atualização bomba, né? Que vai mudar um monte de coisa no... No... No New World. E... Fica aí, tá? As dicas. Fica aí o que que tá rolando. E eu vou continuar treinando aqui a minha Fire Staff, né? Pra poder trazer um vídeo pra vocês depois falando dela, tá? Tô testando mais ou menos... Todas as skills, né? O que que vale a pena fazer com cada uma... O poder de cada uma, como que tá as builds, tá? E eu jogo algumas gameplays aleatórias lá no canal, né? Se você quiser ver... Eu testando, né? Se tem lá o... O vídeo, né? Do OPR inteiro, né? E depois eu trago... Uma análise mesmo, mas... Eu ainda não tenho 100% aí de... 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 De o que falar pra vocês sobre a... Fire Staff, tá? Eu tenho alguns... Alguns... Itens que eu separei aqui pra... É... Testar com ela aqui, ó. Tem o... Heavy, né? Com o Metal Shower. Então eu vou... Vou ver direitinho. Eu acho que eu só vou trazer esse vídeo depois da atualização. Que seria depois da quarta-feira que vem. Eu testar... Da quinta, sexta, sábado mais ou menos. Pra eu saber... Se ela tá mais forte. Se ela tá valendo a pena mesmo, né? Tá dando bastante dano, né? Eu tô... Testando os talentos, né? Da Metal Shower. Aquela que você... Faz você correr mais na... Na... No Incinerate, né? No... Incinerate, né? A Flamethrower, que é o... O Jato de Fogo aí, né? Né? Então... Só depois que chegar essa alteração aí. Que eu ver... A mobilidade que eu vou ter com ela. E se eu consigo matar as pessoas ou não, né? Com ela. Que hoje é bem difícil. Pessoa corre muito. Aí eu vou trazer um vídeo 100% dando as impressões. Tá? O que que vai rolar? É... Muito obrigado quem chegou até aqui aí. Um forte abraço e até a próxima, tá?